Esse é o Ancapsul e nós vamos falar da proposta de democracia do Elon Musk, que seria a democracia em que só pessoas que têm filho votam. Será que isso é uma possibilidade? Vamos entender essa ideia dele aqui, qual que é a lógica por trás disso? Será que isso tem a base libertária no final das contas? Vamos entender isso. Essa notícia foi sugerida por A Minha Carteira Treme Quando Lula Fala e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. O Elon Musk estava comentando aqui a questão dos conflitos na França e coisa e tal e dizendo que em breve a França vai ser obrigada a converter para o Islã, se tornar uma charia. E isso é inevitável, porque para para pensar. Lá na França, os franceses de nascimento, os europeus de origem, têm pouquíssimos filhos. Ao passo que os imigrantes árabes que vão para lá têm muitos filhos. Então é só uma questão matemática de tempo para o Islã ser a religião dominante lá na França e o pessoal poder tomar decisões conforme for. E veja, isso não tem nada a ver com... O pessoal fala às vezes a teoria da grande troca e coisa e tal, que estaria havendo um movimento para as pessoas, para os europeus não terem filhos e americanos e para o pessoal do terceiro mundo ter filho e coisa e tal, e aí substituir, coisa e tal. Não, não é isso. Não tem nenhuma grande troca neste sentido de ser proposital. O que tem é uma coisa natural. Ricos costumam ter menos filhos. Isso, no final das contas, gera uma dinâmica social positiva. O pessoal que é pobre tende a enriquecer, porque os ricos têm poucos filhos, os espaços começam a ser ocupados pelos pobres. Lembra? Riqueza é gerada por interação, herança, tesouro, fortuna. Isso não quer dizer muita coisa no final das contas. O que quer dizer a quantidade de trocas, compras e vendas que você faz. É isso que determina a sua riqueza. Então, quanto mais gente tiver, quanto mais islâmicos tiver, mais muçulmanos tiver, melhor. Eles vão fazendo negócios entre eles e coisa e tal, e vão enriquecer dentro da França. Vai ajudar todo mundo no final, porque torna toda a sociedade francesa mais rica. E aí, o pessoal está colocando aqui, o Elon Musk colocou aqui, as pessoas sem filhos têm pouco interesse no futuro. E, de fato, se a pessoa não tem filho, não está disposta a contribuir, não ver futuro no futuro do mundo, ela realmente não está tão interessada assim. Ela vai viver a vida dela até o final da vida dela, e depois disso, ela está desinteressada. E aí, o pessoal aqui, Data Hazard, confesso que eu não conheço, falou aqui que a democracia provavelmente não funciona no longo termo, no longo prazo, sem limitar o direito de voto a pais. Ou seja, você teria que ser pai para votar numa eleição. Isso resolveria também o problema da procriação. O que ele quer dizer com o problema da procriação aqui? O fato de que, cada vez, as pessoas têm menos filhos. E isso é um problema, como eu falei. Muita gente acha que isso aí é bom, não sei o que. Não, isso é ruim. A economia vai para o saco. Você tem menos riqueza sendo gerada na sociedade. É ruim. As pessoas precisam ter mais filhos. Enfim, aliás, inclusive, por que a Europa precisa dos imigrantes? Por que a França é tão permissiva com os imigrantes? Justamente porque ela precisa de gente. Ela sabe que se não abrir a fronteira para os imigrantes irem para lá, a população vai decair e vai ficar na situação do Japão, que tem decréscimo econômico todo ano. O Japão já tem cidades inteiras abandonadas lá, vilas inteiras abandonadas. Eles têm uma expressão lá, casa de viúva, que é casa que não tem ninguém morando ali, casa vazia, abandonada. Tem centenas no Japão. Por quê? Porque simplesmente a população lá não cresce tanto e o Japão não é um país que estimule tanto a imigração. Então, esses países que não conseguem atrair imigrantes, é o caso do Japão, é o caso da China, é o caso da Rússia, são países que vão ter dificuldade no futuro. E nos Estados Unidos e Europa não tem dificuldade. Por quê? Porque embora a população também não tenha tantos filhos assim, eles conseguem atrair os imigrantes. Isso é uma coisa positiva. Não tem nada de errado com imigração. Fronteiras são linhas arbitrárias. As pessoas são boas no mundo todo. Islã, católico, protestante, judeu. Enfim, todo mundo é gente boa, todo mundo tem boa capacidade de convivência. Ah, tem violência de vez em quando? Tem, tem violência de vez em quando. O pessoal está culpando a violência na França pela imigração árabe, esquecendo que lá nos Estados Unidos, o caso do George Floyd foi mais ou menos a mesma coisa. E não teve tanto imigrante assim, não. Era mais a população negra lá dos Estados Unidos. Então, ou seja, não é imigração o problema aqui. O problema, nos dois casos, diga-se de passagem, é violência policial. O policial realmente excedeu o que ele deveria fazer lá. Enfim. Mas então, isso aqui é o prenúncio para a proposta do Elon Musk. Só quem tem filho vota. E aí, ou seja, você tiraria os jovens dessa equação, porque raramente o jovem tem filho, e tiraria aquelas pessoas que já desistiram do mundo. Quem não tem filho desistiu do mundo. Falaram, vou viver minha vida aqui, depois o resto continue. Então, ou seja, talvez essa seja a melhor alternativa em termos de democracia. O que você acha? Você acha que seria uma boa alternativa essa? Eu, sinceramente, tenho minhas dúvidas, porque, por outro lado também, você vê aqui no Brasil, a maior parte das mães ali, pobres e coisa e tal, que é muita cesta básica, que é muita Bolsa Família e coisa e tal, será que essa assistência do governo é o melhor caminho? Mas, por outro lado, você tira realmente essa garotada que ainda não tem nada na cabeça, e que acaba votando na esquerda, justamente por não ter nada na cabeça. e isso pode ser um problema isso daí. Enfim, eu acho uma ideia interessante essa daí, mas eu acho muito melhor a ideia libertária. A ideia libertária, qual que é? O que propõe os libertários ao invés do Estado? É lógico que numa sociedade humana você tem conflitos, então você precisa ter alguma entidade que te dê proteção. A ideia, justamente, é que você tenha uma produção privada de defesa. Ou seja, você teria empresas que prestam segurança para você, e você contrata essas empresas. As empresas vão ter as leis delas, e você contrata a empresa que você concorda com aquela lei. Seria muito melhor assim. Aí a pessoa que não quer ter filho, ela pode ter a representação dela também. Pode ter empresa especializada em quem não quer ter filho. E aí a pessoa contrata lá a segurança dela. Pode ter até... Essas empresas podem ser até de acordo com a religião. Pode ser... Se você gosta de seguir o direito canônico, o direito católico, você pode subscrever uma entidade que aplique a regra católica, ou pode subscrever qualquer outro conjunto de leis que você queira. E lógico, o problema imediato que surge disso é o que acontece quando pessoas de duas empresas diferentes, e portanto com duas leis diferentes, estão envolvidas em algum problema, passam por algum crime. E aí é o ponto que eu explico lá no meu vídeo o que é uma sociedade de leis privadas. Não é nenhuma novidade, isso já existe hoje, já tem vários casos aí em que você tem tribunais de um país e de outro, em que as leis são diferentes nos países, e que eles resolvem isso da maneira mais simples. Você pega primeiro a parte comum das leis. O que for comum, está valendo. O que for diferente de um e do outro, você aplica o mínimo ético para chegar na solução disso daí. Usa a jurisprudência daquele tribunal que foi escolhido, ou então usa cortes arbitrais internacionais. E pronto, resolve o problema. É assim que se resolve no direito internacional as coisas. Seria a mesma situação no direito doméstico também. Com o avanço da tecnologia, isso é muito rápido de fazer em processo eletrônico, com tribunais privados. Então pronto, você resolve todo esse problema muito rápido aqui. É essa a visão. É muito melhor do que você fazer assim de voto. Ah não, porque só pode votar fulano. Mas espera aí, mas a pessoa que não tem filhos, ela também tem direito. Ela existe também, ela tem que ter alguma... Embora ela esteja abrindo mão da sociedade depois do fim da vida dela, ela ainda tem interesse na sociedade até o fim da vida dela. Então ela tem algum direito ali. Isso é muito mais justo na minha acepção da coisa. Acho interessante a ideia do Musk. Eu, como tenho filhos, seria beneficiado por ela. Mas acho melhor a ideia libertária no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.